Olá, alunos e alunas. Hoje nós vamos dialogar de uma forma rápida, mas de uma forma importante e apresentar para vocês como que a disciplina está disposta aqui no Moodle, ok? Então, nós estamos aqui na página inicial do nosso curso, que é o curso de Teoria Literária 1. Então, ele começou no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de agosto e dentro aqui da plataforma do Moodle vocês vão encontrar as saídas e as respostas para os questionamentos que vocês têm para o desenvolvimento da disciplina. Começando então na aba de início, eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Estamos na aba de início. Nós temos então a apresentação da disciplina, quais são os objetivos gerais dela, as coisas que nós vamos discutir em relação à teoria literária e logo abaixo ter um pouco da informação no meu currículo para vocês também, ok? Na unidade de autoestudo 1, nós vamos discutir o que é teoria. Então, alguns conceitos teóricos são apresentados aqui e é importante que vocês não deixem de acessar esse material, ok? Que é o material que nós citamos ao longo da disciplina e que foi apresentado para vocês e também o nosso suporte teórico, que é esse material que eu estou apresentando também. Então, basta entrar aí na aba, eu vou voltar aqui novamente na aba, que é autoestudo 1. Então, nós vamos encontrar as definições do que é teoria, como que ela é pensada historicamente e que o que nós fazemos na literatura também é teoria. E como que outras áreas vão pensar também os insumos teóricos. Nós apresentamos um texto que é a República do Platão, retirado da Casa do Saber, que vai ajudar a compreender melhor também essas questões, além de uma videoaula contendo os assuntos da unidade. O mesmo vai acontecer também na autoestudo 2. Estou aqui na aba demonstrando para vocês que é o valor da literatura e os gêneros. Nós pedimos, dentro da indicação de estudo, a busca para os questionamentos que nós vamos utilizar como material base da disciplina. Elas estão, então, no material intitulado Teoria Literária, nas páginas 34 a 43. Então, é importante que vocês leem o material complementar para que haja uma compreensão melhor, além de visualizarem também o vídeo sobre o filósofo grego Platão, que ele é aqui explicado pelo professor Adriano Ribeiro Machado, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia e Letras de Ciências Humanas da USP. Então, é um material bem interessante. Ele é autoexplicativo e vai nos ajudar a compreender melhor o valor da literatura e nos gêneros. A mesma coisa é na unidade 3, que é autoestudo, que a gente vai discutir o panorama das abordagens teóricas. Estamos ali, então, nessa unidade, explicando para vocês o que é o panorama das abordagens teóricas. É muito simples o acesso. Temos uma indicação de estudo, que a gente vai discutir com o professor Jefferson Luiz Franco e pela professora Silvana Oliveira, que é o material físico que foi entregue para vocês já de apoio da teoria literária. Além do livro da Discipline, do nosso e-book que foi confeccionado. Tem a leitura do poema do Edgar Allan Poe, que nós disponibilizamos no vídeo abaixo, que ajuda a compreender também a importância desse material. E a entrevista com o Ivo Barroso, que vai falar sobre o que é a tradução. Como que a tradução vai acontecer e como não se perde o sentido de um texto e o produzido em outra língua, quando ele é traduzido. E como que a gente vai fazer, então, a abordagem teórica a partir dessa questão. Na unidade 4, que é o autoestudo também das modalidades narrativas, é a mesma questão. Temos a apresentação da emenda, como vocês já viram no nosso... poderão ver, posteriormente, no nosso vídeo da aula. As indicações de estudo também, eu estou demonstrando aqui para vocês, né? Usando o e-book da disciplina, que está na página 7 a 19. É o acesso, né? Como entrar no e-book, ok? Está tudo aqui selecionado. Os materiais selecionados da crônica também, da Cecília Meirelles, que vão discutir também um outro material importante aqui, além da Cecília Meirelles, né? Do Manuel Bandeira. E também um outro texto, né? Que vai nos ajudar a entender a produção de essa de Queiroz. E também o nosso material, a nossa videoaula também, que está disponibilizada para vocês. Depois, aprendizagem colaborativa, nós estamos propondo que vocês façam uma pesquisa, né? Junto com os colegas, então é trabalhar junto, é efetivamente procurar o polo, o apoio dos nossos tutores, das nossas tutoras, tanto as presenciais, quanto as que estão disponíveis aqui do nosso lado. E também a nossa ajuda, se houver necessidade. Estamos todos nós, toda a equipe disponível, né? Para ajudá-los na aprendizagem colaborativa, né? Atividade baseada em pesquisa, a teoria na prática, como que a gente vai observar a teoria acontecendo dentro do texto, né? Então, nós temos a apresentação da videoaula, o livro da disciplina, né? Para vocês lerem, o e-book da disciplina, que serão os apoios para o desenvolvimento do que deve ser feito na atividade de pesquisa. Então, vocês deverão enviar um arquivo. Ok? Então, temos aqui, é bem tranquilo o acesso, né? Não é algo que vai gerar muita dificuldade, mas se houver ainda alguma dúvida, é só entrar em contato com a nossa tutoria, entrar em contato conosco também, via, aqui pelo Moodle, né? Ou pelos canais competentes, né? Que vocês têm acesso aí no polo. E, para além disso, temos as outras abas também da webconferência, a comunidade de prática, né? Que vocês devem utilizar também. Nós ficamos à disposição de vocês, sempre nas quintas-feiras, entre 19 e 20 horas, né? Para vocês falarem diretamente comigo e levantar as questões e as dúvidas que possam surgir em relação à disciplina. e, depois, né? É importante que vocês façam a avaliação institucional da disciplina também, ok? Então, do ponto de vista da disciplina, é bem tranquilo, né? O acesso do material, a página está bem leve, está bem interessante, está bonita a página. Vale a pena acessar, ok? Até mais. Estamos à disposição de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso?